Eu te entendo, eu entendo que você tá puto, entendo que você tá bravo, entendo que você tá ansioso, entendo que muito do que você planejou pro ano de 2020 foi completamente por água abaixo. Isso não tá acontecendo só com você, isso tá acontecendo, infelizmente, com milhões de pessoas ao redor do mundo. E a mensagem que eu quero passar aqui pra você, você tem todo o direito de ficar bravo, você tem todo o direito de ficar nervoso, estressado, só que a dica que eu vou te dar, fique por pouco tempo. Por que eu te falo isso? Porque o que tá acontecendo hoje, né, essa crise macroeconômica associada a uma crise de pandemia, associada a uma crise financeira e associada a uma crise, agora, política, que a gente realmente não sabe quais serão os desdobramentos de tudo isso, você sim fica bravo, fica revoltado, fica puto. Porém, eu vou te dar uma dica, eu aprendi isso, graças a Deus, com o grande mestre meu, o Jim Rohn, e ele falava, não é o que acontece, e sim como você reage a respeito do que acontece. Porque a economia, ela tá igual pra todos. A pandemia, ela tá igual exatamente pra todos. A crise política que nós estamos vivendo, como nação aqui no Brasil, ela está igual pra todos. A grande questão é o que você está sentindo e como você rapidamente recupera do seu estado de nervosismo pra poder começar a plantar e semear o seu futuro. Porque o que está no seu controle é trabalhar? Com certeza, Bruno, mas eu estou impossibilitado. Eu sou um médico, eu sou um dentista, eu atuo pessoalmente. Então, crie novas ferramentas, busque alternativas de geração de caixa. Porque não é o que acontece, sim, o que você faz a respeito do que acontece. Bruno, eu tenho uma loja em shopping, fechou, o que eu posso fazer? Utilize estratégias dinâmicas pra você poder vender em WhatsApp. Vá no seu tete-a-tete, no cliente, diga, informe aos seus clientes o que está acontecendo. Se você tem um banco de dados dele, Bruno, mas eu não tenho. Então, quando reabrir os shoppings, volte novamente a comunicar com eles. Coloque informações nas suas mídias sociais, dizendo que vocês estão ativos, apesar de portas fechadas. Porque não é o que acontece, e sim como você reage ao que acontece. Porque verdadeiramente, todos nós iremos passar por essa crise. Porque existe sim uma crise, existe sim temor, existe sim receio, existe sim todo esse aspecto nebuloso. Que, cara, está pra todo mundo. Só que a grande questão é que as maiores fortunas, os maiores empreendimentos, os maiores negócios, tirando, obviamente, um pouquinho o lado humano do grande cenário, muito triste, né, da pandemia do coronavírus. Mas existe sim que, depois de todo desastre, depois de toda derrota, depois de toda catástrofe, existe uma bênção equivalente ainda maior. Pra aqueles que observam e olham como uma oportunidade. Porque aqueles que se colocam como imputecidos durante um longo período, no qual ficam inábeis a agir, vão realmente ser os mais severamente punidos por essa crise. E eu espero que não seja você. Então você tem o direito de ficar puto, mas passa rápido e começa a trabalhar, começa em direção aos seus sonhos. Por mais que todos os sonhos de 2020 tenham ido até agora por água abaixo, você tem ainda muito tempo pra frente, você tem uma vida pela frente. Esse é o grande recado. Se você gostou desse vídeo, marque seus amigos, compartilha, dá aqui, like, que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido pra muitas pessoas. Valeu!